Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje eu vou vir com a produção do quê? Do meu mês! Porém, gente, como era pra segunda-feira eu mostrar a produção da minha semana, o que eu produzi essa semana, vou mostrar primeiro pra vocês que eu não fui tão produtiva, né? Porque eu tive quase uma semana e meia e eu não consegui fazer muita coisa, porque eu tô fazendo muita videoaula pra vocês. Então, quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like. Gente, eu tenho uma dificuldade imensa de olhar pra câmera quando a câmera tá assim. Ai, é falha minha, mas eu tô tentando melhorar, mas eu não consigo arrumar. Gente, quem tiver algum truque de me explicar como a gente faz pra olhar pra câmera, me diga, por favor, porque eu tenho essa dificuldade. Gente, então bora lá, né? Voltando aqui pro nosso vídeo, gente. Então, se inscreva, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos e com as amigas, e bora lá, né, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu fiz kit para o Dia das Mães. E o meu primeiro kit foi esse daqui, ó, o bordô com cru. E ele ficou assim, gente. Cada kit desse, se for à vista, gente, no dinheiro eu vou estar vendendo a 60 reais. Ah, Jéssica, mas você vai estar perdendo, mas eu tô fazendo promoção. Eu sei que se for pra mim vender separado vai dar mais do que 70 reais. Porque cada vestidinha desse daqui é 20 reais. Já o suplazinho, ele é 25 cada um. E o tapete 38, porém, pro Dia das Mães eu vou estar fazendo essa promoção. Então, gente, quem quiser adquirir, tem um Instagram ali em cima que tá... É, arroba girassóis card, mas vocês podem estar entrando comigo em contato pelo Instagram e a gente pode estar calculando o frete. E esse daqui, gente, é o meu suplazinho lá. Ele ficou bem bonito, eu fiz videoaula pra vocês. Coloquei como menina girassol porque eu fiz ele na versão girassol. Já tem o passo a passo aqui no nosso canal. O vestidinho, ele vai sair ainda o passo a passo dele ainda essa semana, gente. E também fiz esse daqui, que é o nosso tapete Pati Kelly. Porém, gente, eu fiz essa adaptação que eu coloquei o bico do tapete Bete. Então, base do tapete é o tapete Pati Kelly aqui do nosso canal. E o bico, ele é o tapete Bete. Então, ficou bem legal o nosso kit. No final, eu vou deixar um videozinho pra vocês, mostrando ali rapidinho os kits, né? Eu achei muito fofo. No segundo kit, foi o kit do Dia das Mães Melancia. Então, o primeiro kit, R$60,00. O segundo kit também, gente. Esse daqui, como eu tinha feito o tapete... Vou até mostrar primeiro o tapete pra eu poder explicar a história aqui, né? Eu fiz o tapete bumerangue e fiz essa adaptaçãozinha aqui desse bico aqui, ó. Deixa eu mostrar o lado certo pra vocês. É essa adaptaçãozinha aqui. Porém, o nosso tapete bumerangue, ele tem esses detalhezinhos em espiral aqui, né? Então, o que é que eu quis fazer? Eu falei, gente, eu preciso fazer o kit do Dia das Mães diferente das outras pessoas. Porque eu não gosto de ficar só copiando o que já tem na internet. Eu sempre gosto de inovar. Então, eu peguei, fiz lá o nosso tapetinho bumerangue, né? Vai sair o passo a passo aí no canal também, gente. Tô me programando pra tá fazendo pra vocês. E assim, falei, vou inventar o suplá de melancia. Lá vai a pessoa, né? Quebrando a cabeça ali. Fiz essas voltas ali, gente, do tapete bumerangue. E daí ficou assim. E finalizei com o mesmo biquinho lá. Então, ficou um tapete... É, ficou um tapete. Tô eu com o tapete na cabeça. Ficou um suplá muito lindo. Charmoso, gente. Já tem aí, basicamente, meio que uma resenha. Se vocês olharem, tem o kit... O primeiro kit do Dia das Mães, meu primeiro kit. O kit de melancia e o da menina girassol. Tá tudo aí. Tem peso, medida e valor pra vocês, gente. E também vai sair a videoaula desse suplá melancia. E não menos importante, gente. Olha que lindinho o vestidinho também. Não fiz o vestidinho igual das outras meninas aí. É, fiz esse detalhezinho. Porém, na videoaula dele, eu vou ensinar que tanto se você tiver o botãozinho, você pode colar o botãozinho. E se você não tiver, dá pra você colocar também um fitilho aqui. Tanto que na videoaula eu mostro pra vocês tudo certinho. Vai sair a videoaula também aí no decorrer da semana. E eu espero que vocês gostem. Então, o nosso kit melancia também no valor de 60 reais. E aí, gente. Não menos importante. Se eu não vender, eu vou ficar pra mim o kit menina girassol. Esse daqui é o meu vestidinho. Também ficou diferente. A videoaula eu vou pegar essa primeira parte aqui. Como já tá gravado, né? E daí eu coloquei nessa aqui pra não ter que gravar de novo essa parte aqui, gente. Porque toma muito tempo da gente. E a gente acha que não toma tempo das outras artesãs, gente. Quando a gente vai fazer, a gente vê o tempo que a gente gasta. Então, pra mim otimizar, essa primeira parte aqui, ó, vai tá gravada em vermelho. E depois eu só vou fazer essa parte aqui em marrom. Pra vocês, passo a passo. Pra otimizar o meu tempo também. E aqui, gente. Olha que lindo que ficou esse babado aqui. Ficou muito lindo. E também vai sair a videoaula aqui no nosso canal. É puxador, né? Que eles falam que dá pra pôr no fogão, dá pra pôr na geladeira, dá pra colocar naqueles puxador do armário. Então, fica bem bonitinho. Gente, isso aqui saiu... Eu tô gravando hoje, dia 31 de março. Janeiro, fevereiro, março. Isso, dia 31 de março. Tá a pessoa aqui perdida no tempo. E vai sair no dia 1º de abril, né? 1º de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. É, isso aí. Nossa, bem no dia da mentira. Então, a minha produção do mês vai sair no dia da mentira, gente. Mas não é mentira, não. Tá aqui. Então, esse daqui já saiu a videoaula aí no nosso canal. Gente, é... Vocês vão ter que ter muita paciência, porque eu corto muito o fio. Porque a pessoa aqui, né? Quis fazer um suplá mega alegre, né? Ficou assim. Então, ficou bem bonito e bem econômico, gente. Também dá pra vocês verem lá tudo. Medida e peso tá no vlog do kit. E aqui, ó. Eu fiz o nosso tapete pati, que é ele. Aqui a nossa florzinha patiqueli, a base do tapete patiqueli. E o bico também, gente. Então, ficou bem bonito o nosso tapete do kit. E ficou assim. Eu achei que ficou muito lindinho. Ainda não arrematei. Vou arrematar ainda. E essa foi o que eu fiz nessa semana. Mas, né? Como eu falei, valores promocionais. Por isso que deu que eu não produzi tanto. Então, aqui, R$60,00 cada kit. E também, o tapete bat, que eu fiz a videoaula pra vocês, que saiu aí há pouco tempo. Tapete bat foi desse daqui. Eu fiz essa videoaula aqui pra vocês. Tanto que tá até aqui, porque eu não ofereci. E eu quero fazer a tampa do vaso sanitário. Então, por isso que tá aqui. Porque eu quero fazer o jogo de banheiro de duas peças. Então, vai sair a videoaula pra vocês da tampa do vaso. Porém, o tapete já tem a videoaula pra vocês aí. E também foi o que eu fiz nessa minha semana aí. Nessa minha uma semana e meia. Que eu produzi os kits e, né? E tô fazendo as videoaulas. Então, esse foi o valor de R$230,00 que eu consegui fazer nessa semana, né? Dos três kits, mais o tapete bat. Então, gente. Voltando lá na primeira semana. Eu tinha o meu revendedor, né? Que eu falei que eu tava produzindo bastante pano de prato. Porém, aconteceu a fatalidade que, como deu lockdown aqui na minha cidade. Eu moro em Piracuara, região metropolitana de Curitiba. Ou seja, gente. O nosso trabalho não é prioridade pro governo. É triste. É a realidade que nós estamos vivendo. E, assim, tem muita gente que tá desempregada. Tem muita gente passando fome. E muita gente que tá perdendo os seus empregos. Na minha situação, aqui, gente. Chegamos a um ponto que o meu marido teve que mudar de emprego. É a realidade. A gente teve que mudar totalmente a nossa rotina. Porque não tem trabalho. Porque o nosso trabalho não é essencial. Nós somos autônomos. E o nosso trabalho não é essencial pro governo. Então, a gente tem que trabalhar como a gente consegue, né? Então, eu tô com as peças. Ele já tá até triste. Eu tenho que gravar o que ele conseguiu vender. Que ele me entregou novamente as peças. E, assim, eu tô tão triste que eu não consigo nem gravar o vídeo pra vocês. Ele conseguiu vender algumas coisas. Conseguiu vender bastante pano de prato. Porém, ficou alguns aqui. Eu tinha produzido outros. E eu deixei até ali separado. Eu nem vou mostrar aqui pra vocês os panos de prato. Na minha primeira produção da semana, tinha 24 panos de pratos. 8,99, né? E dois tapetes Nutella azul que eu entreguei pra minha tia já. Que era a encomenda dela, que era do mês de fevereiro. Eu até expliquei pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É... De todas as minhas produções da semana do mês de março. Na segunda semana, eu produzi um jogo de banheiro Pati Kelly. Que a pessoa ainda não veio buscar. Ela vai vir buscar agora dia 5, né? Porque vai ser o dia que ela vai receber. Então, ainda tá aqui. Por isso que eu nem embrulhei. Eu vim mostrar pra vocês. Foi esse daqui. Que eu vou tá vendendo ele no valor de R$85,00. Então, tem o tapete. Eu tenho até que embrulhar, porque ela vai vir buscar. E a tampa do vaso. Tá aqui. No valor de R$85,00. Da segunda semana ainda que eu tô falando aqui, né? Foi dois tapetes batch que eu tinha feito lá. Só que com o square, né? Porque aquilo lá, ela fica com a florzinha girassol que eu gravei pra vocês. A video. Mas, ó. Também gravando ele no square, ele fica muito bonito. Aí, olha, gente. O detalhe desse bico. Então, ele fica muito bonito. Eu fiz, então, os de degradê azul. Então, tem dois tapetes aqui. E cada tapete eu vou tá vendendo no valor de R$38,00. Então, tá aqui os dois tapetes. Também não ofereci. E a pessoa ainda nem arrematou. E também, gente... Na segunda semana, eu produzi também cinco panos de prato. Pô, aí. Não vou mostrar aqui. Depois eu vou falar certinho pra vocês o que o meu revendedor conseguiu vender, né? Meu revendedor... Ai, meu ex-rependedor. Infelizmente, né? Na minha terceira semana, eu fiz o tapete patiqueli de três peças. Que era a tampa do vaso, o tapete e também a caixa acoplada. Tem vídeo pra vocês aí do vlog, né? E eu vendi ele no valor de R$145,00. E eu já entreguei pra minha cliente. Daí, eu fiz um jogo de suplá. Que ainda tá aqui porque a pessoa vai vir buscar. Eu moro em Piracuara. E... Essa pessoa aqui... Eu não sei se mora em Curitiba ou é São José. Só que é amiga da minha tia. Então, ela vai vir buscar aqui. Eu creio que no começo do mês agora. Então, eu fiz quatro suplás desses. Vou mostrar aqui. Tem vlog no canal. Tá aqui os quatro suplazinhos. E eu falei que eu ia vender o kit com quatro peças no valor de R$80,00. E a minha quarta semana, que foi essa daqui que eu mostrei por primeiro pra vocês. Que foi os três kits do Dia das Mães. Mas o tapete bete que... Eu vou tá vendendo... Eu coloquei aqui o valor do tapete bete R$50,00. Porém, agora... Essa semana eu vou tá fazendo a videoaula, né? Da tampa do vaso. E eu vou tá vendendo a R$95,00. Então, eu coloquei R$50,00. E depois da tampa do vaso, eu coloco na produção do mês de abril. Como valor de R$45,00. Então, gente, a minha produção do mês deu um valor de R$1.066,61. Não vou mostrar pra vocês, senão a imagem vai ficar invertida. Mas na minha primeira semana eu consegui produzir, ó... R$315,76. Que tem o vlog de produção aí pra vocês. Da segunda semana foi R$205,95. Que foi onde eu sofri o meu acidente. Graças a Deus! Eu tô bem só com uma cicatriz horrível aqui. E um relevo me incomoda. E quando eu bato sem querer, dói pra caramba. Consertei o meu dente também. Que eu tinha quebrado. Que a pessoa aqui é uma escabanada, né? Então, eu consegui na semana que eu me machuquei. Eu consegui produzir R$205,95. Na terceira semana, eu consegui produzir quase igual a da primeira semana. R$314,90. E agora, nessa última semana que eu tô gravando os passo a passo dos kits, né? Eu gravei já de alguns. Eu gravei a do suplá de girassol, né? E gravei de dois vestidinhos. Então, já tem essas videoaulas pra vocês. Falta gravar do tapete bumerangue de melancia. E falta gravar o suplá de melancia pra vocês. Então, eu tenho mais duas videoaulas e mais a tampa. Que eu tenho que gravar a tampa do vaso sanitário do jogo Bete. Então, gente. Dessa minha quarta semana, eu consegui produzir, né? Que foi os três kits no valor promocional. Mais o tapete Bete, que foi no valor de R$50,00. R$230,00. Valor total, novamente. R$1.066,61. Essa foi a realidade da minha produção desse mês. Então, gente. Beijão pra vocês. Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa o seu like. Compartilha com os amigos e com as amigas. E, gente. É isso aí. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. E me desculpe aí se eu não tô olhando pra câmera. Porque eu falei pra vocês. Se vocês tiverem uma dica aí de como a câmera tá virada. Se eu conseguir olhar diretamente pra vocês. Vocês me dêem uma dica. Porque a pessoa aqui é estabanada. E não tem jeito muito desse negócio aqui. E eu tô perdida. Não sei pra onde olhar. Beijos, pessoal. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.